Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo assim que é muito, muito pedido por algumas mamães aqui no meu canal que é lanchinhos. Muitas de vocês tem curiosidade de saber, né, como são os lanchinhos, quais são os lanchinhos, né, que eu dou pro Benny, que as crianças aqui dos Estados Unidos gostam de comer, né. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês quais são os nossos lanchinhos favoritos. Então vamos lá conhecer os lanchinhos que as crianças gringas simplesmente amam. Então o primeiro lanchinho, o número um, que em todas as casas de todos os americaninhos aqui você vai encontrar, é esse peixinho aqui, é esse snack do peixinho, e tem dele de vários sabores, tem ele doce, sabor festa, tem sabor de todos os tipos de queijo, presunto, tudo que você imaginar. E as crianças amam, amam. Quer ver? Ele é desse jeito aqui, ó. Ele é no formato de um peixinho mesmo, sabe? Ele é como se fosse um biscoitinho mesmo, um biscoitinho de milho, eu acho, alguma coisa assim, sabe? E é super gostosinho também. Esse daqui é toda criança com certeza. Esse próximo bolinho aqui é um muffin, e essa marca aqui nos Estados Unidos, ela é muito conhecida. tem bolos, tortas, doces dessa marca aqui, e é super conhecida. E ele é como se fosse um muffin, como se fosse não, né? É um muffin, né? E tem dele de vários sabores, banana, chocolate. Esse daqui é sabor festa. Quer ver? Olha aí, tá vendo? Que ele é todo coloridinho por dentro, assim? E ele é super macio. É um bolinho, na verdade, né? E super gostosinho. O Benny ama, ama esses bolinhos aqui. O próximo snack aqui é como se fosse uma barra de cereal. Ele tem de todos os sabores também, de chocolate, coberturas. Tem esse daqui de M&M, e ele é feito um cereal, assim, feito de arroz, gente. É muito bom. Olha só pra vocês verem. Ó, ele é super macio, super facinho de cortar. Deixa a câmera focar. E é, gente, é super gostosinho, tá vendo? E eu acho que dá pra ver, né? Feita de arroz. Isso daqui é ótimo pra gente levar na bolsa. Eu sempre levo isso daqui quando eu vou no mercado com o Benny, que aí ele vê as coisas e começa a querer pedir e com vontade de comer. E eu dou essa barrinha de cereal pra ele. É uma delícia. Esse próximo snack aqui é um daqueles queridinhos que a gente tem que ter. Ele é como se fosse uma gelatina de fruta. E ele tem menos açúcar, não tem gordura. Então, esse aqui é ótimo pra gente levar na bolsa também. Pra dar pra criança, né? Num momento assim. Eu sempre uso isso aqui nos momentos estratégicos. E ele é dessa forma aqui. Tá vendo? É como se fosse uma gelatina mesmo. Acho que como se fosse não, né? É uma gelatina. E tem menos açúcar, né? Gordura é free. Não tem gordura. Então, esse daqui também é super legal pra gente ter na bolsa. Ele geralmente tem essa marca aqui, que é muito conhecida. E tem também essa outra do saquinho vermelho aqui. Eu cortei bem no saquinho, mas é Ennis. É muito conhecida essa marca aqui nos Estados Unidos. E o nosso próximo snack é esse aqui, que é uma pipoca. E ela é super, super gostosa, gente. Ela tem menos sal, sabe? Então, é gluten free. Então, e é uma delícia, delícia. É a nossa pipoca mesmo, sabe? Só que com menos sal. Eu não sei como que eles conseguem manter ela crocante. Mas é como se a gente tivesse acabado de estourar. Uma delícia. Essa daqui eu não dou com tanta frequência pro Benny, não. Mas as crianças americanas são loucas, loucas, loucas. Nos mercados, a gente acha ela pra vender assim, pequenininho. Um pacote individual. Ou então, pacotão. E é super, super queridinha aqui nos Estados Unidos também. E um lanchinho que também deve ter e muito no Brasil é esses snacks, assim, de... Essas tirinhas de queijo, mozzarella. Esse é um dos favoritos do Benny, né? E é super, super saudável. Um lanchinho, assim, da minha lista, né? De preferidos dos Estados Unidos. É esse pudim de chocolate. Isso aqui, as crianças são alucinadas por esse pudim de chocolate aqui. Porque ele é bom que a gente pode levar pra dar pra criança, né? E assim, num passeio, num piquenique. E tem de vários sabores. Tem de baunilha, morango. E ele não precisa ser refrigerado, né? Se você for sair, passear, assim, pra alguma coisa. Não precisa de você levar vasilha térmica. Esse daqui, por ser de chocolate, eu confesso que o Benny quase não come. Eu acho que ele comeu só uma única vez. Eu compro esse daqui pra mim, porque eu amo. Só lembrando que esses lanchinhos são os lanchinhos industrializados. Que é mais fácil pra gente poder levar na bolsa. Que não tem perigo de estragar. Num próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que normalmente, né? Eu dou de lanchinho pro Benny, né? E assim, coisas saudáveis mesmo, né? Feito em casa, né? Ou que às vezes eu compro, né? Mas de coisas mais saudáveis. Esses daí foram os lanchinhos industrializados, né? Que é mais práticos, né? Pra quando a gente vai sair. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. Tchau! Tchau!